E aí de casa que está assistindo o nosso programa, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu sem controle sobre os próprios sentimentos? Quando aquela tristeza bate e você não consegue fazer mais nada, além de ficar deitada aí na sua cama? Pois é, muita gente trabalha a inteligência emocional para não ser derrubada pelos próprios sentimentos. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com o doutor Saulo Soares. Bom dia, doutor Saulo, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Muito obrigado. Doutor, muitas pessoas preferem permitir os próprios sentimentos. Isso é correto? O que é que se deve ocorrer? A gente precisa ter um autocontrole das nossas emoções. Precisamos nos conhecer para saber como reagimos às dificuldades, aos desafios da vida. Então, essa inteligência emocional vai ser definida como a capacidade que nós temos de identificar nossos sentimentos e identificar os sentimentos de quem está ao nosso redor, para a gente ter uma vida mais saudável. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas a gente consegue. A gente precisa de um autocontrole e de um treinamento para atingir isso. Porque a inteligência emocional vai interferir totalmente a vida da pessoa. Com certeza. Pessoas que têm transtorno de ansiedade, desenvolvem depressão, síndrome de burnout, muitas vezes elas têm problemas de acessos de raiva. E depois ela se arrepende de tudo aquilo. No final do dia, ela se arrepende de como conduzir o dia dela. E ela pensa, eu queria começar meu dia diferente? Eu queria começar a minha vida diferente? Ela percebe que a vida não vai levando o caminho que ela queria. Ela planejou para ela uma vida lá aos 20 anos. Ela chega aos 30, aos 40, aos 50 e pensa, eu ainda não estou feliz. O que eu precisaria fazer para atingir essa felicidade? E essa capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos é algo que vai fazer muito bem a você, né? Exatamente. Sem essa capacidade de inteligência emocional, sofremos muito mais na vida. Quando observamos as pessoas que estão em cargos de liderança, elas se destacam por exatamente ter uma inteligência emocional qualificada. Olha, você falou uma coisa muito interessante. O cargo de gestão. Você está ali à frente de um cargo, que não é fácil, né? Porque todo mundo já fica ali, todas as concentrações vão em você. Mas você liderar uma equipe sem ter essa inteligência emocional vai prejudicar todo mundo, né? De acordo. Então, o que a gente observa? Não precisamos identificar a pessoa com a maior capacidade técnica. Sim. Mas exatamente a que tem maior coeficiente de inteligência emocional. É essa que vai saber conduzir uma equipe para o sucesso e não causar um transtorno interno. De nada adianta você ter a melhor qualificação do planeta, pós-doutorado, mas na hora de avaliar uma equipe não tem inteligência emocional de identificar os sentimentos, os pontos fortes, os pontos fracos de cada um. E o que a gente observa, Carla, é que as pessoas estão encontrando uma insatisfação na vida geral. Verdade. Elas percebem que a vida não está nos relacionamentos, na carreira, em sua vida de forma geral, e no como ela planejava. É. E a inteligência emocional, ela vai além da capacidade de entender somente os seus sentimentos, mas também o sentimento das outras pessoas. Das outras pessoas. Uma das habilidades da inteligência emocional, Carla, chama-se a empatia. Sim, empatia. E a empatia é exatamente entender como a outra pessoa está se sentindo. Você precisa desenvolver isso. Sim, você sabe, doutor Saulo, que quando eu fui convidada para assumir uma gestão pública, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, a primeira coisa que vem é a questão das outras pessoas começarem ali a colocar você numa situação de não conseguir realizar aquilo. Tipo, nossa, vai para uma Secretaria de Políticas Públicas, uma jornalista que não é técnica, que não entende nada de política pública, já começa aquele preconceito em cima de você, de que você não vai ter capacidade de conduzir. Aí você falou um ponto aí, não adianta nada eu ter toda a capacidade técnica e não ter inteligência emocional para poder gerar, para poder conduzir uma equipe. E eu senti isso na pele. Então, assim, foi preciso realmente uma inteligência emocional muito grande. Aliás, eu tenho que ter essa inteligência emocional muito grande mesmo para passar por todas as situações que a gente enfrenta no dia a dia. Hoje nós temos aí uma coisa também que mexe muito com o nosso psicológico. que é a questão da rede social. As pessoas acham que têm o direito de falar o que quer ao seu respeito, acham que têm o direito total de invadir a sua privacidade, a sua vida e falar o que você quer. E dentro da política, gente, eu falo isso porque eu sinto na pele o quanto que é diferente, né? Porque a gente tem a mania, eu estou falando isso de uma forma globalizada, de sempre querer atacar um político, sempre querer atacar uma pessoa na política. E eu sou mulher, sou gestora pública. E cada vez mais eu falo para vocês, mulheres, que nós precisamos ocupar espaços de poder, inclusive dentro da política. Então, quanto mais a gente querer atacar outras mulheres ou outros homens, não importa, atacar outras pessoas e não olhar para a nossa vida. Você viu que no iniciozinho do programa ali eu estava falando, a gente precisa encarar os nossos desafios do dia a dia, esquecer as outras pessoas e fazer o nosso. E assim, eu já estou indo aí para mais de dois anos e seis meses à frente da Secretaria da Mulher, liderando uma equipe com uma inteligência emocional muito grande. Graças a Deus, eu tenho conseguido, junto com a minha equipe, conduzir a secretaria. Inclusive, recebendo também de pessoas que me atacaram, lá no início, a colocação de que, poxa Carla, que bom que você veio para dentro da secretaria e está alcançando resultados com a sua equipe técnica. Ou seja, não trabalhar de forma vertical, né? Assim, a gente tem que trabalhar de forma horizontal mesmo, né? Exato. Essa atitude de atacar em rede social demonstra uma falta de virtude de quem faz isso. Ela, na verdade, fala mais dela do que do outro. A pessoa que a ataca, ela tem uma incapacidade de realizar, ela tem uma incapacidade de construir os planos dela e se incomoda com quem tem. Demonstrando a baixa capacidade de inteligência emocional de quem ataca. Isso se dá porque muitas pessoas estão sem sentido na vida, Carla. Sim. Elas acordam e dormem sem saber o propósito do que estão fazendo. Eu, como médico do trabalho, já fiz milhares de atendimentos de trabalhadores aqui na região sudeste, onde morei por quase uma década, e vejo que, de forma generalizada, pessoas que estão trabalhando, ou seja, estão no mercado de trabalho, seja como seletista, como autônomo, como servidor público, estão com insatisfação geral. Elas têm o emprego delas, têm o salário, mas elas não têm um propósito do que estão fazendo. Elas precisam dessa ajuda, encontrar um propósito de vida. Não simplesmente acordar e dormir e fazer tudo no automático. Isso se dá por quê? Porque ela não encontra um sentido no que está fazendo. E eu sempre digo que quando a gente encontra um porquê no que a gente está fazendo, a gente suporta qualquer como. As pessoas buscam a felicidade, mas o processo para buscar a felicidade, ela tem que ter a felicidade. Verdade. E o que você diria, por exemplo, para aquela pessoa que está no seu emprego, está na sua atividade, não está feliz no que ela está fazendo, mas ela precisa estar naquele trabalho. Como ela pode usar a inteligência emocional para poder ficar bem naquilo? Porque a gente sabe também que tem a questão financeira, né, doutor Saulo? Então, assim, não vamos ser hipócritas aqui de dizer assim, ah, eu estou trabalhando, eu vou pedir demissão porque eu não gosto do meu emprego, porque é isso, porque é aqui. Não é assim, a gente precisa sustentar os nossos filhos, a nossa família, a gente precisa trabalhar, porque trabalhar é a melhor coisa do mundo, né? Mesmo que naqueles momentos ali que você está, você não está fazendo aquilo que você gosta, mas você precisa daquele emprego. Você pode procurar outras alternativas para poder entrar no mercado de trabalho de uma outra forma, mas cuidado para você não fazer aquela coisa assim, ah, eu não estou feliz aqui, eu vou pedir demissão, eu vou sair do meu emprego, eu vou fazer o quê? É sempre importante você ter alguma coisa para você também não se arrepender depois, né? Então, me explica como é que a gente faz isso. Eu digo sempre que o trabalho é redentor. Os monges já descobriram há séculos, ora et labora, faça sua oração e seu trabalho. É verdade. Como você suportar um trabalho que está insatisfeito? Primeiro, você precisa adquirir uma habilidade de inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Isso. Você tem que identificar o que na sua vida realmente está levando insatisfação. É o dia a dia do trabalho? É a carreira que você escolheu que não está satisfeito? São os colegas de trabalho que você está ali? Depois desse autoconhecimento, você tem que adquirir outra habilidade que é a resiliência. Isso. A resiliência é a capacidade de continuar motivado frente aos desafios. E isso tem como treinar. Todos nós temos de forma inata algumas habilidades de inteligência emocional, mas precisamos de um acompanhamento, precisamos de um treinamento para reforçar aquilo. É como se nossa mente, Carla, estivesse com alguns bloqueios. A gente vai construindo bloqueios desde a infância do que a gente é capaz e do que não é capaz. Tem pessoas que acham que nasceram para não ser felizes. Tem pessoas que acham que desde criança botaram, não, você nasceu e não vai ter sucesso. E ela adquire aquela crença limitante na mente dela e ela faz auto-sabotagem. Na hora que ela está feliz na vida, ela já pensa que vai durar pouco tempo. Ela não tem a capacidade de viajar e pensar, está tudo bem aqui. Então, isso quer dizer que quando eu voltar, alguma coisa ruim vai acontecer. Ela já está tão acostumada ali àquela crença de que tudo na vida dela não vai dar certo, que mesmo nos momentos bons, ela acha que alguma coisa vai acontecer. Isso realmente é muito complicado, viu? E a gente precisa procurar essa inteligência emocional, né? Então, assim, desenvolver essa inteligência emocional. E aí, isso pode ser procurando ajuda. Tem que procurar ajuda. E eu sempre digo, procurar um treinamento no campo de desenvolvimento de inteligência emocional. Primeira coisa é reconhecer. Eu quero crescer na vida, eu preciso de prosperidade, eu preciso de desenvolvimento de inteligência emocional. Como que eu busco isso? Eu busco um treinamento de inteligência emocional para chegar ao que eu quero alcançar. Muito bem. Obrigada, Saulo. Volta sempre aqui no nosso programa. Muito obrigado, Carla. Quem quiser me acompanhar para mais esse tema, se convido para visitar meu Instagram, arroba saulosoaresphd. Sempre estou lá, diariamente, postando sobre o conteúdo de inteligência emocional e auto-desenvolvimento. Ah, ele arrasa. E auto-desenvolvimento. Ele arrasa, gente. Muito maravilhoso. É sempre um prazer enorme recebê-lo aqui no programa. Olha, eu quero mandar um beijo grande para minha amizadeira.